Olá, meu amigo empreendedor, seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. Aqui quem está falando é o Marcos Eduardo, eu estou com... Pedro Quintanilha. É isso aí, e nesse episódio a gente vai estar falando sobre como vender mais sem precisar investir mais, né? Opa, isso aí eu quero aprender também, hein? Olha! Quero aprender esse negócio. A gente vai falar aí sobre algumas estratégias, se dá para vender mais sem precisar investir, né? Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse assunto que chega bastante para a gente, tá? Eu estou achando que esse assunto é aquele para a galera poder buscar, aquele clickbait aí, né? Isso aí foi o... Não, não, tem. Tem desejo. Foi o marqueteiro que desenhou esse nome aí. A audiência pede e a gente obedece. Ah, então tá bom. É isso aí. Ó, e antes já da gente começar a falar, cara, o que você precisa fazer? Cara, pega aí, né? Se você estiver assistindo pelo YouTube, deixa seu like, compartilha esse episódio já com outras pessoas. Se você estiver escutando pelas plataformas digitais também, né? Segue a gente para que você não perca nenhum dos próximos episódios. Eu acho muito bom. Eu posso já mandar beijo no podcast e mandar salve, beijo? Posso? Adianta, tá bom. Tem essa autorização? Tenho, é. Então tá bom. Então eu quero mandar um beijo, um abraço, um salve aí para a galera da Mentoria Makers. Ok. Porque especificamente ontem, né? Não vou datar aqui para não ficar datado no podcast. A galera deu um feedback positivo que está ouvindo o podcast. Então, ó, a Débora Aquatti falou que está ouvindo, a Fernanda Matos, né? Outras pessoas também que estavam na sala. Lá não vou citar o nome de todo mundo que estava na sala, mas a galera falou que está ouvindo o podcast e que tem aproveitado os momentos. O momento que está no trânsito, indo levar o filho para a escola, voltando, não sei o quê, e está ouvindo o podcast. Então, ó, um beijo para vocês da Mentoria Makers, da Mentoria Mestres também. Apesar da galera da Mentoria Mestres ser mais avançada, eles não falaram nada não. Não sei se eles não estão ligando muito para a gente, mas a galera do Makers, ó, estamos juntos, firme e forte, acelerando aqui. Um beijão para vocês, estamos juntos. É isso aí, muito bom. E já para iniciar esse tópico, né, que divide opiniões, né, a gente já vai começar falando e eu quero já perguntar, né, é possível, né, é possível vender mais sem precisar investir mais? Mas eu queria saber um pouco da sua opinião, Pedro, né, o que que você pensa sobre isso, um pouco do que você acredita sobre isso, né, e naturalmente algumas estratégias que essa pessoa pode já começar a aplicar, né, em relação a esse assunto. Cara, para vender mais sem investir mais, você precisa melhorar uma coisa, vender estatística de conversão, né, é muito interessante porque quando eu aprendi, né, a venda, aprendi a vender, né, eu aprendi através de uma lógica que é a lógica da matrícula da WhatsApp, né, WhatsApp do Flávio Augusto, que é um grande mentor nosso até hoje, né, um grande mentor e eu trabalhei, né, não sei se algumas pessoas sabem, mas eu trabalhei, trabalhei com o Davidson Carvalho, que inclusive vai vir num podcast nosso como convidado, já falei com ele, confirmou, é, então assim, e ele, quando ele estava me treinando lá no início da venda, tinha uma métrica, tinha uma estatística de conversão, e a estatística da WhatsApp naquela época, né, que era venda até, não tinha internet, tinha nada de online, né, já existia internet, obviamente, mas não era vendas online, era uma estatística 35-2, né, que basicamente eram 30 ligações pra você marcar a reunião com as pessoas, 5 reuniões marcadas e 2 vendas feitas, né, e a expectativa era que isso acontecesse dentro de, pelo menos, todo dia você fazer 2 vendas, ou seja, todo seu dia você ter, né, óbvio que não dava, né, tinha dia que você fazia uma e tal, tinha dia que fazia nenhuma, tinha dia que fazia 3, né, mas dentro da estatística você entrava dentro dessa perspectiva, né, 30 ligações, 5 agendamentos e 2 vendas, porque esses 5 agendamentos era uma coisa interessante, porque você ia até a casa da pessoa, entendeu? Você ia na casa da pessoa, sentava com ela e tal, então assim, você tinha que ter um ritmo bom pra conseguir fazer 5 reuniões no dia, né, era uma coisa até um pouco desafiadora, você tinha que ter muito tarde, muitas vezes, pra poder conseguir fazer isso dentro desse ritmo, só que essa estatística de conversão era uma estatística que batia, né, então em termos de produção era uma métrica, e pensando sobre isso, a gente começou a buscar no nosso negócio qual era essa estatística de conversão, inclusive entendendo que dentro de uma perspectiva, né, dos processos de vendas ou das táticas, a gente vai ter estatísticas diferentes, então, por exemplo, num webinar, né, num webinar a gente tem uma estatística que é, a cada 100 pessoas que a gente captura, a gente tem 10 participantes pra uma venda, né, então uma estatística de conversão legal de um webinar é isso, aí se a gente fosse extrapolar, o extrapolamento normalmente é mil, né, então tipo, mil capturados, 100 participantes, 10 vendas, né, então essa é uma estatística de um processo de webinar, que é uma aula online para vendas, onde você tá fazendo aquela venda um pra muitos, aí você pode ver, poxa Pedro, mas por que que é tão diferente, né, porque a diferença da reunião um a um pra uma reunião um pra muitos é que você não tem um nível de conexão tão profundo e por isso a estatística de conversão, ela tende a ser menor, assim como num lançamento, né, onde você tá lá com um canhão, você vai esperar 1% de conversão, né, então dentro dessa perspectiva a gente poderia trabalhar dentro de um pensamento de a cada 10 mil pessoas que estão, né, dentro de um lançamento, que você captura pra um lançamento, você tem uma expectativa de participação de até 50% desses 10 mil passando por um dos vídeos ali, por aqueles vídeos que a gente faz ali, né, ou seja, de 10 mil a gente tá buscando 5 mil pessoas passando por aquele, assistindo os vídeos, né, por aquilo ali e a expectativa de conversão de 1%, 1% de 5 mil dá quanto? Dá 50, né? Muito bem, 50 vendas, então você tem lá 10 mil pra 5 mil pra 50 vendas, é uma possibilidade dentro de uma perspectiva olhando uma macro de um lançamento de produto, olhando os vídeos e tudo mais. E dentro do processo do fluxo infinito, que é hoje o nosso principal processo de vendas, a gente também encontrou o nosso número, né, que é o 841, né, que é o número padrão que guia a gente, né, a cada 8 reuniões agendadas, nós temos 4 reuniões sendo executadas pra uma venda acontecendo, né, que dá ali uma estatística de mais ou menos 25% de conversão. E aí é onde eu respondo a tua pergunta. Como eu consigo vender mais sem investir ou investindo menos? Aumentando a sua taxa de conversão. Essa é a chave. E pra uma pessoa, vamos pegar aqui um prestador de serviço, ele tá, né, ele escuta de certa forma que, cara, você precisa estar investindo e continuar investindo, né. Mas ele já tem uma base de clientes, ele já tem ali, talvez, seus 3 mil seguidores, 4 mil seguidores, ele já produz um conteúdo onde ele já consegue ter um impacto com uma audiência, né. É possível, existe alguma estratégia que esse cara pode fazer, por exemplo, a curto prazo, né. E eu queria que você falasse também, pelo menos a percepção que eu tenho aqui. Existem estratégias que podem ser feitas pra que ele venda mais sem precisar investir, mas eu acho que ter essa mentalidade de não investir é prejudicial pro negócio, né. É terrível. Eu quero que você fale um pouco sobre isso também. É terrível, porque um negócio, ele naturalmente, né, o que se configura um negócio, um empreendimento, né. Um empreendedor. Quem é um empreendedor, né. Um empreendedor é aquele que toma risco. Sim. Né. É aquele que escolhe investir o seu tempo, o seu dinheiro, o seu recurso, em prol de um, de resolver um problema que ele tá buscando, né. Então, a mentalidade de não investir é horrorosa mesmo, entendeu. Porque você vai ficar sempre refém daquilo que, na verdade, você acaba pagando até mais caro, cara. Não investindo. Não investindo. Porque, olha só, é porque não existe o não investir, na verdade, no final do dia. Você sempre vai estar investindo em alguma coisa. Ou você vai estar investindo em dinheiro ou você vai estar investindo em tempo. E, às vezes, essa conta, ela inverte. Às vezes, você investe um tempo de um jeito que você tá investindo. Tipo assim, não compensa investir aquele tempo mais, entendeu. Vou dar um exemplo pra ficar mais claro isso. Olha só. Imagina assim. Hoje, né, a gente não vai conseguir nem medir, né. Tipo, quanto que custa a hora do Duduzera? É, meu irmão. É sinistro. É tipo uma nota, uma bagatela, entendeu. A hora do Duduzera custa uma grana violenta, né. Que é o quê? Que é o tempo dele empenhado, né, produzindo, trabalhando, desenvolvendo, etc. Beleza. Aí, o Duduzera entra na mentalidade dele de não investir. Não, agora eu não quero mais investir e tal. Vou mandar aqui meus funcionários da empresa embora. Eu vou fazer tudo agora. Aí, ele pega aquela hora dele, que é cara. Por que é cara, né? Porque a gente recebe baseado na nossa raridade, né. O profissional, ele recebe baseado na sua raridade. Então, a hora dele é cara, porque ele é um profissional raro. E ele começa a fazer serviço que ele não deveria fazer. Que ele não deveria estar empenhando a hora dele. E não é porque o serviço seja ruim ou bom. Serviços necessários. Por exemplo. Ah, é... Limpar o escritório. Cara, é um serviço necessário. Tem que ter. Tem que ter alguém limpando o escritório. Ah, é criar as imagens no Canva para poder postar. Ah, então tá lá. Ah, é editar o podcast. Aí, o Duduzeira vai e pega aquela hora dele, que é caríssima. E aí, ele fatia. Vamos imaginar que a hora do Duduzeira custa, sei lá, 2 mil reais. Tá? Tô sugerindo aqui. É mais que isso. Mas, vai lá. A hora dele custa... A título de exemplo. A título de exemplo. Custa 2 mil reais a hora dele lá. Com o profissional. Aí, ele pega e vai gastar uma tarde limpando o escritório. Então, uma tarde são o quê? São 4 horas. Pedaço da tarde. Sim. Então, ele vai estar lá. 2, 4, 6, 8. Ele tá pagando 8 mil reais para limpar o escritório. Esse é o custo que tá sendo empenhado por limpar o escritório. Ah, mas limpar o escritório... Aí, vai entrar, vai ter uma coisa, vai ter gente que vai falar isso. Vai ter. Ah, mas eu, se precisar limpar, eu limpo. Claro, né, gente? É óbvio, né? É óbvio. Se precisar limpar, eu limpo. É normal. Você é limpo. Se dá alguma coisa suja, você é limpo. Não tem nada de feio, de demérito. Nada disso. É importante. É uma coisa necessária. Agora, não acho inteligente pagar 8 mil reais para limpar o escritório. Eu acho que esse recurso, ele poderia ser melhor canalizado se investido em outra tarefa. Pegou? Sim. Aí, ah, beleza. Aí, quanto que custa, então, para fazer a imagem do Canva? Ah, cara, beleza. Eu vou conseguir um profissional que vai me cobrar, sei lá, 2 mil reais o mês para fazer as imagens do Canva. Né? 2 mil reais no mês. Eu consigo aquele profissional. Quanto vale ele parar a hora dele, que custa 2 mil reais, para fazer a imagem do Canva? Tente a ser muito maior. Muito maior. Ainda tem que aprender, ainda tem que fazer. Entendeu? Então, todo esse pensamento, quando muitas vezes a gente pega esse pensamento de não investir, vamos trabalhar com uma hora de um mortal. Tá bom? Porque a sua hora é realmente doideira, né? Vamos pensar a pessoa comum. Cara, quanto custa a tua hora aí? A tua hora. Ah, sou médico. Faço uma consulta, custa 500 reais a hora. Beleza. Agora você pensa lá. Então, tua hora atendendo a 500 reais. Uma consulta médica, a média aí, né? Sim. Vai estar nessa faixa, né? 300 a 500 reais, dependendo do lugar, né? Um médico, então agora ele cobra 500 reais a consulta dele e consegue mensurar de forma mais prática quanto custa a hora, né? Vale a pena ele pegar aquela hora dele e dedicar, por exemplo, para criar uma coisa, uma arte design na coisa, ele podendo contratar alguém, sei lá, por 2 mil reais por mês, o cara de 2 mil reais por mês, a gente tá falando aqui de 44 horas semanais, vamos botar 2 mil reais dividido por 44, a gente tá falando de 45 reais, né? É, aí nesse caso na semana, né? Isso. Não é isso? Na semana. Então dá menos ainda, né? Dá, dá menos. Dá muito menos, né? Sim. Então 2 mil reais dividido por... Se a gente for pegar 40, né? 80, 16, 160 horas no mês... 160 horas no mês. Então vai dar 2 mil reais dividido por 160 horas no mês. Vai dar 12,50 a hora. Entendeu? Então esse profissional que você pode pagar custando 12,50 a hora para construir as imagens que você precisa, ele pode ser facilmente pago, você topar, investir nesse profissional, é muito mais barato do que você parar a tua hora que você cobra lá, que você gasta 500 reais, porque você receberia 500 reais por ela para poder fazer aquele serviço. Então, essa perspectiva é uma perspectiva que leva a uma dinâmica de crescimento. Então quando a pessoa está pensando em não investir, na verdade, ela está investindo o tempo dela, porque ela não está sabendo, inclusive, valorizar o tempo dela. E pelo fato de não valorizar o tempo dela, ela acaba incorrendo nesses problemas, nesses atrapalhos, nessas questões, entendeu? Cara, isso é muito forte, porque ela, às vezes, ela meio que valoriza os outros, o outro profissional, e ela mesmo não se valoriza, mesmo ela pagando, né, ou cobrando muito mais caro do que um outro profissional. É isso aí, é isso que acontece. E acontece muito isso, cara, isso é muito normal. Porque o nosso tempo, ele não é, normalmente, a gente não quantifica ele, né? Você não quantifica ele. Ah, não, isso aqui eu vou fazer, isso aqui. Deixa que eu faço. Eu vou fazer, eu mesmo vou fazer. A gente não quantifica. Só que quando a gente começa a parar e ficar presente para isso e começa a quantificar, aí a gente começa a perceber o quê? Onde a gente está canalizando errado o nosso tempo. Ó, essa tarefa aqui eu já não deveria estar fazendo mais. Sim. Por exemplo. Uau. Cara, muito bom, cara. Muito bom. Mas entendendo agora, né, acredito que esse profissional entendendo agora, acho que fica até um exercício. É, cara, coloca no lápis aí, coloca no papel, né? Pega o lápis, pega a caneta, coloca no papel, né? O tempo que você exerce, às vezes, fazendo algo que não era para você fazer. Traz consciência para isso, né? Porque quando você começar a ver o que você colocar no papel, que às vezes você está investindo 20 horas na semana, 30 horas na semana, né? É que para você tem um custo muito elevado, porque você vale aquele valor, você poderia estar se dispondo desse tempo para poder estar exercendo aquilo que você faz, podendo de fato ganhar aquele valor, contratando um profissional que na maioria das vezes vai ser muito melhor do que você, né? Exatamente. E aí vem um outro ponto interessante, olha só. Aí eu vou pegar uma história de um cliente nosso, que faz parte do nosso grupo de Mastermind lá, o Mentalidade Master, o José Neto. O José Neto, ele é médico, ele começou na mentoria e está na Mentalidade Master já há alguns anos com a gente. E olha que interessante, né? Ele, esses dias, ele falou num dos encontros, né? Nossos fechados lá online, ele falou assim, gente, eu estou quase parando de atender no consultório, né? Não porque ele não ama os pacientes, nem por isso, mas porque ele começou a ver essa conta. Ele começou a olhar para essa conta e essa conta começou já a não fazer mais sentido para ele. Ele reduziu a carga horária dele, tem atendido um público específico num determinado período, porque é algo que ele quer continuar fazendo, né? Ele acredita nisso, ele tem isso também não só como profissão, mas como vocação e isso é interessante também, porque muitos profissionais não querem parar, né? Sim. E eu entendo isso, né? Por que eu entendo isso, né? Porque eu sou consultor. E eu não quero parar de dar consultoria, entendeu? Eu amo, eu me sinto vivo quando eu estou dando consultoria, quando eu estou ali no momento de, cara, olhando o negócio e ajudando aquele empresário no desenvolvimento do projeto dele. Aquilo ali me dá muito prazer de fazer. Só que não necessariamente é o mais rentável, né? Sim. Hoje, graças a Deus, no nosso caso, a gente acabou tendo um nível de posicionamento e de se valorizar, que acaba tendo uma valorização maior da nossa hora e isso é benéfico. Porém, no caso do José Neto, especificamente, ele estava fazendo o que, cara? Ele estava vendo que aquela hora que ele estava dedicando, muitas vezes, para um atendimento, se ele estivesse dedicando, e aí entra o ponto, né? No investir menos, né? Uhum. E ganhar mais. Se ele estivesse dedicando aquela mesma uma hora, na verdade não é se, mas é quando, porque foi aí que ele ficou presente para isso, né? Quando ele estava investindo aquela uma hora em vender a mentoria dele, ele tem um programa de mentoria que custa 20 mil reais, 18 mil, acho. 18. 18 mil reais. E ele investia aquela mesma uma hora no atendimento, ele estava investindo aquela mesma uma hora para vender o programa de mentoria dele, que custava 18 mil. Ah, Pedro, mas depois tem a entrega do programa. Tudo bem, tudo bem, tem a entrega, né? Só que aí vão ser algumas horas de entrega diluídas ao longo de seis meses. E em grupo. Então isso, se a gente fosse botar, vamos fazer uma precificação média, né? Daquela coisa para ficar alinhado. Então vamos imaginar que são duas horas em seis meses, tá? Duas horas de mentoria, durante seis meses a gente está falando de 12 horas. Beleza? Sim. 12 horas. Mais aquela uma hora de venda, da call de venda, tá? 13. Cara, vamos botar aí cinco horas de questões que você precisa resolver, de mentorados e tal, não sei o quê. 18. Beleza? Uhum. Né? 13 mais 5, né? 18. 18 mil. Sim. Cada uma hora dele, que antes ele cobrava 500, agora ele está ganhando o dobro. Por aquela hora, ele está ganhando mil. Agora, tem um detalhe. É em grupo, né? É em grupo. Então isso se dilui. Sim. Então, vamos botar que ele tem um grupo de 10. Isso já dilui por 10. Sim. Entendeu? Quanto mais gente dentro do grupo, maior é o preço que ele recebe pela hora. Então, se a gente imaginasse que ele tivesse um só, ele já ia estar ganhando o dobro. Sim. Tivesse um só. Um para um. Era o dobro. Já. Agora, pensando dentro de uma perspectiva onde ele pode ter um grupo de 10, de 20, de 50, de 100. Acabou, meu filho. Sim. Está exponencial. Está ganhando mais sem investir mais. Legal. Entendeu? Investindo aquela mesma uma hora que ele estaria investindo. Investindo de forma inteligente, né? Só que investindo de forma inteligente em algo que é estratégico. Ah, Pedro, mas aí eu preciso aprender habilidades de vendas online. Verdade. Precisa. Esse é o meu trabalho, inclusive. Posso te ajudar nisso se você precisar de ajuda. Entende? Então, tipo, essa é a perspectiva, sabe? Quando que a gente vai... Quando que a gente consegue, então, ganhar mais sem investir mais? Quando a gente começa a trabalhar de forma inteligente. Usando o nosso tempo de forma estratégica a favor da construção do modelo de negócio que a gente se propõe a desenvolver. Muito bom, cara. Muito bom. Para a gente estar... A gente ainda vai falar um pouco sobre isso. Eu queria que você, entrando agora em algo mais técnico mesmo, né? A gente tem uma das coisas que a gente faz e executa aqui dentro do nosso processo de venda, aí falando de venda especificamente, é a dinâmica do referido, né? De você conseguir buscar ali, fazer um trabalho de indicação, né? Isso a gente vê como uma forma de conseguir estar atingindo mais pessoas, né? Conseguindo ali, através das indicações, aumentar naturalmente a nossa audiência e, consequentemente, aumentar as nossas vendas. Sim. E eu queria que você falasse um pouco disso como uma estratégia para que essa pessoa consiga já... Cara, imediatamente já conseguir, através dos poucos clientes que ele tem, já conseguir aumentar as vendas deles. Muito bom. Eu vou dar dois casos de mentorados. Tá bom. Um deles é o William, o Shoa e a Jennifer, que são do projeto chamado Casamento Milionário. Projeto muito legal. E o outro é do Marcelo Brasiliense, da Escola Soul. Ok. Que é uma escola de desenvolvimento humano, né? E ambos estão num estágio inicial do projeto, né? Eram profissionais nas suas áreas que começaram a desenvolver os seus programas de assinatura e eles tinham... Ambos tinham um problema. O problema deles era pouca audiência. O William e a Jennifer, eles não tinham seguidores na área, não tinham mesmo, assim. Começaram completo zero ali e também não estavam com o interesse de ficar investindo em construir audiência. Eles perceberam que eles não precisariam necessariamente botar grana para construir audiência para poder fazer o negócio funcionar. Casamento Milionário é uma das coisas que eles ensinam sobre economia e tudo mais. Então eles tinham essa visão de, cara, não, a gente prefere otimizar o recurso canalizando ele numa outra direção que não a parte do investimento e não que sejam restritos a investir. Inclusive nesse momento, enquanto a gente está gravando, eles estão... Eles investiram na mentoria, investiram no fluxo. Isso aí, investiram em vários programas nossos e estão sendo acompanhados. Então isso é um caminho. E o Marcelo, ele formatou o projeto na mentoria, entrou do zero no Makers, entrou lá na mentoria maker, se aplicou e tal, fiz a reunião com ele e ele me surpreendeu na entrevista de aplicação, porque eu faço uma avaliação do projeto e, cara, assim, se o cara estiver no completo zero, sem ideia nenhuma de projeto, normalmente eu não aprovo. Aí eu encaminho ele para algum outro programa, para ele começar e tudo mais. porém, em alguns casos, quando eu vejo que o cara é muito sangue no olho, eu falo que a mentoria não mentora o negócio, não mentora o projeto, mentora pessoas, empreendedores, empresários, futuro empresários. E aí ele, dentro daquela proposta, ele estava assim, muito apetite, sabe, na reunião. Cara, eu estou focado, eu já me preparei para esse momento. Eu não tenho projeto ainda, né, ele foi incisivo ainda. Cara, eu estou do zero, mas eu estou focado e eu vou fazer acontecer. Eu já tenho plano. O que eu preciso, cara? Direção. Eu preciso da tua direção. Eu confio em você e tal. E, cara, ele me convenceu. Entendeu? Ele... Eu fiquei assim, sabe? Caraca, cara. Tá bom. Sabe? Tipo, né, ele quase que me puxou para ajudar ele na mentoria, né? E aí eu falei assim, cara, vou te ajudar. Beleza. Agora, você tem disposição? Tem, tem disposição e tal. E como é que é a questão de anúncio? Cara, eu não vou investir em anúncio agora. Eu vou dominar a técnica de venda que vocês têm e vou para cima disso aí. Eu falei, beleza, então. Então está combinado. Aprovei ele. Ele entrou, pagou a mentoria. E aí a gente começou a trabalhar. E aí foi muito interessante. Por quê? Porque ele rapidamente fez seus sete primeiros assinantes. Uau. Um mês e pouquinho ali. Sete assinantes. E já pegou os referidos, os contatos, as indicações, né? Só para não errar na conta, né? De sete, ele pegou, fez isso, foi 140. 140 contatos. A partir de sete clientes, ele pegou 140 contatos. 140 contatos. 140 contatos. Ali, se o cara estivesse pagando três reais o lead, né? A gente estaria falando aí de 320 reais que essa pessoa estaria economizando. Pelo fato de ter pego o contato. Isso. Legal. Então, olha só. Isso deu o start para ele começar o giro do projeto. E está nesse caminho, desenvolvendo. Agora já está contratando quatro de vendas. Quatro pessoas para vendas. Foi o último direcionamento que a gente trouxe na mentoria. Ele está pegando quatro de vez, porque vai ficar dois, mais ou menos. A expectativa é que dois vinguem. Porque a pegada da venda que ele está implantando é uma pegada semelhante a como a gente faz no nosso time de estrutura lá. E aí ele está vindo para cima. A galera do casamento milionário, ele foi um caso interessante. Como eles têm uma atenção, assim, muito poderosa em relação ao produto, os clientes, eles amam o produto. É um negócio, assim, surpreendente. Eu não vou lembrar agora o número total, mas eu vou lembrar de um que foi emblemático. De um cliente, o William pegou 86. 86 indicações. De um cliente, cara. De uma pessoa, ela entregou 86 indicações de possíveis novos assinantes para a plataforma dele. Uau. E para a gente ter uma noção, tipo, a assinatura da plataforma dele está na casa dos mil reais por ano, né? Sim, sim. Se a gente for olhar dentro da perspectiva média, né? De 25% de conversão, a gente está falando de 21 assinantes. Sim. 21 e meio, ele vai dar mais de 21 mil reais. Sim. Então, 86 contatos que podem representar dentro da estatística de conversão um incremento de 21 mil reais de ARR, né? Receita recorrente anual, né? No ano dentro do projeto. Imagina isso de um cliente, um assinante capaz de gerar esse volume. É uma bola de neve isso. Imagina isso exponencializado. Imagina isso em 10, em 100, em 1.000. É um troço muito poderoso. Essa é uma chave. E a gente tem pessoas que estão caminhando com a gente, sendo mentoradas por nós em vários níveis, desde o nível mais iniciante até níveis avançados. A gente que está fazendo hoje um milhão por mês de receita recorrente, né? De MRR, receita recorrente mensal, trabalhando com esse processo, com essa dinâmica. E alavancando, né? Um caso mais avançado, né? É o caso do app, do aplicativo RQX, né? Da Raquel, quartieiro, né? Então, assim, é um do Michel Beneduzzi e da Bruna. Eles têm lá três cadeiras no Mentalidade Master. Estão na nossa consultoria, né? O nosso topo lá de acompanhamento. E, assim, os números deles são números bem expressivos. Eu não tenho autorização de revelar a eles, porque são internos, né? Porém, o que eu posso falar é que, com o nosso trabalho ali com eles, eles dobraram o resultado mensal, de receita recorrente mensal deles, a partir dessa implementação, a partir desse trabalho de ativação de vendas, desse trabalho de ativação de vendas online, junto de times comerciais, junto das táticas do marketing digital, cooperando com essa perspectiva, somado à recorrência. Então, em sua última instância, né? Esse projeto é um projeto que está vivendo na pele, o mais margem, recorrência e escala, né? Que a gente tanto fala e que é a abertura do nosso podcast, que é algo que a gente traz dentro de tudo aquilo que a gente faz aqui, dentro da mentalidade empreendedora. Então, acho que é muito legal poder refletir sobre isso, né? sobre essa perspectiva que está ao alcance de qualquer negócio, né? Precisa de quê? De uma mentalidade alinhada a isso, né? E de saber o caminho para fazer isso acontecer, porque não é mágica, é lógica, é uma técnica, é um método. Então, não é um negócio assim, ah, alguém especial, entendeu? Dormir, acordei e foi, né? Aconteceu, né? Ou algo que vem de alguém especial, entendeu? Tipo assim, não, porque aquela pessoa só, ela consegue, entendeu? Não, 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 cara. É algo que pode ser aprendido, é algo que pode ser replicado, é algo que pode ser copiado e colado, entendeu? Basta ter os ingredientes corretos na ordem correta. É isso. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Bom, só fazendo uma correção aqui, eu tinha falado 320, né? Mas é 420 reais de economia referente aí à quantidade de referidos. Por isso que eu não faço cota ao vivo, eu não uso cota ao vivo. Mas muito bom, cara. Para a gente finalizar, Pedro, queria que você deixasse aí uma dica para essa pessoa, para que ela já inicie, já comece a gerar resultado imediatamente. Cara, a minha dica é encontre a sua estatística de conversão. Uau. É isso. Dentro daquilo que eu estou fazendo, qual é a minha estatística de conversão? Qual é a sua estatística de conversão? Assim como eu falei aqui, dentro do nosso projeto, a nossa estatística de conversão, do nosso fluxo infinito, é 841. Qual que é a sua? Legal. Beleza? Essa é a dica prática. Você conhecendo isso, descobrindo isso, você vai saber o que você precisa para poder ter escala, mais previsibilidade, mais margem no processo. Muito bom, muito bom. Olha, se você está aqui até agora, o que você precisa fazer? Você vai pegar seu telefone, se você estiver escutando pelas plataformas de podcast, você vai tirar um print, se você estiver assistindo pelo computador, pega o celular, tira uma foto e marca a gente, arroba marcoseduardojr, arroba phm quintanilha nas redes sociais, com a hashtag mais vendas, que a gente vai saber que você veio especificamente desse podcast. E para que você não perca nenhum dos próximos episódios, não se esquece de seguir a gente nas plataformas digitais, Apple, Podcast, Spotify, Deezer, qualquer uma que você esteja escutando. Se você estiver assistindo pelo YouTube também, não se esqueça de se inscrever no canal. E é isso aí. Um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu! Um grande abraço e até o próximo podcast.